Alô, ah, alô. Alô, Leandro? Tudo bem, Márcio? Como você tá? Não como você, mas gostaria. Ô, rapaz, eu tô ligando pra pedir tua ajuda profissional. Fala aí, rapaz. Eu tô abrindo uma fábrica de ralo. Fábrica de ralo, é? É ralo, ralo. Sei, sei. Ralo. E eu não tenho onde expor. Sei. Eu sei que você tem um quintal grande aí nos fundos. Sei, sim. Eu posso expor ralo aí atrás? Não vai dar, não. Vai dar, não, porque eu tô com estoque de antena aqui, que agora eu vendo antena, né, rapaz? Ah, é? Eu ia até te chamar pra vender antena comigo. O negócio é simples. Você vende quatro que eu te dou uma montada. Vai dar, não, porque eu tô abrindo uma barraca na feira. É, é. Barraca de caqui. Caqui? Eu ia até te pedir dinheiro emprestado pra comprar caqui. Cabou o caqui, te pago na hora. Vou emprestar, não, porque eu vim dizer que você é mau caráter. Cuidado, hein? Fica passando os amigos pra trás, vai ficar sujo na rodinha. Rapaz, me admira você falar um negócio desse de mim, um cara culto que nem você. Você não é culto? Ah, eu sou. Leio muito. Tá sempre lendo. Adoro ler. Sempre carregando um livro. Sempre. É livro pra lá, é livro pra cá. É. Tá com o livrinho aí agora? Tô não, rapaz. Você aqui é um cara muito inteligente. Eu atrás de você me sinto um jegue. Vamos trocar de assunto, vamos? Vamos. Eu soube que você comprou um carro. Comprei um carro novo, é. Diz que o porta-mala é imenso. Imenso. Agora o espaço interno nem tanto. É pequeno, por exemplo. É pequeno, me falaram que você carrega pouco na frente, o grosso você leva atrás. Ué. Olha, vamos mudar de assunto. Não. Eu vou fazer um churrasco aqui em casa amanhã e eu ouvi dizer que você entende muito churrasco, é verdade? É verdade. Sabe se um quilo de linguiça dá pra fim de comer? Dá não, rapaz. É pouco, é. Ó, rapaz, agora você falou um negócio de comida, me lembrou um incidente que aconteceu aqui em casa hoje. O que é couve? Eu fui cozinhar um ovo, escorreguei e deixei o ovo cair. Caramba. Quando quebrou, tinha um pintinho no ovo. Que coisa. Rapaz, tinha um pintinho no ovo, rapaz. Sei. Agora, imagina se eu cozinho com um pinto dentro. Eu tô fraco a berça de imaginação, rapaz. Mas olha, olha a coincidência, também tô na cozinha agora. É mesmo, né? É, tô fazendo um cafezinho. Você gosta de café, não gosta? Adoro. Agora, você gosta do café da cafeteira ou no cuador é mais forte? Da cafeteira, rapaz. Sei. Agora, você com essa piada aí que vai ter de gente na Petrobras falando isso pra moça do cafezinho, vai ficar uma coisa desagradável. É, maneiro. A ideia é essa. Agora, rapaz, você quase acertou. Porque eu gosto muito de café, mas eu prefiro sorvete. Rapaz, eu gosto tanto de sorvete que essa noite eu sonhei que a gente tava vendendo sorvete. Ah, é, é? Mas a gente era concorrente. Cada um com a sua carrocinha. Eu ia atrás empurrando e gritando, que bom! E você na frente, opa! Olha aí, rapaz, outra coincidência. Também sonhei com você essa noite. Ah, é? Tive um sonho muito bonito. Sonhei que você vinha correndo na minha direção, chorando. Chegava na minha frente, se ajoelhava com um terço na mão, dois terços na boca. Uma coisa bonita mesmo. Entenderam? Um terço na mão, dois na boca. Não, não explica não. Não explica não. Vou trocar de assunto. Tá bom. Falar de futebol. Futebol. Continua jogando muito futebol? Adoro. Sabe que isso me preocupa, né? Futebol é um esporte violento. É, é verdade. Então você deve estar levando muita bolada no queixo, cabeçada no céu da boca. Não, parei de jogar bola, né? Você que jogou um bolão, que eu me lembro. Chegou a jogar até com os profissionais, não foi? Foi, foi, foi. Você jogou cozinha, não jogou? Você jogou cozinha no Flamengo, que eu me lembro. Chegou a jogar cozinha até no Japão, rapaz. Rapaz, me admira você falar um negócio desse mim. Um cara religioso que nem você. Você não é religioso? Ah, isso, eu mesmo. Você é católico, né? Sou, fui ao Vaticano até. Você foi ao Vaticano, que bonito, rapaz. Fui, fui conhecer o Papa, né? Fui conhecer o Papa? É. E você continua fazendo visita pra pau? Eu. Estou meio brigado com a igreja. É, rapaz, eles estão querendo colocar dois papas em vez de um só. Dois? É, você é a favor que entre mais um membro? Vamos trocar de assunto, vamos? É. Vem cá, você ia ao cinema com a sua mulher, mas não vai mais, né? Essa é nova mesmo. É. Surpresa! Sei ao cinema com a sua mulher, mas não vai mais, né? É, não vou, não. É, eu encontrei a sua mulher hoje, ela me ofereceu as duas entradas. Bacana, e agora? Agora eu vou ter que desligar. Ah. Olha. Lembrança aí a quem for da família, viu? Tá, ó. Você me desculpa aí se eu te machuquei por dentro, é que eu sou muito cabeçadora, viu? Mas nunca se esqueça que pra ter uma caga com coisa, que a mulher dele vai estar lá. Hein? Dentro!